Olá, sou a Paloma do IDOTE Brasília. Comecei minha formação em 2015, finalizei em 2019. Agora eu só estou finalizando a parte prática, então o estágio prático lá na Clínica Escola, que é um diferencial muito grande do IDOTE e o que muda muito o nosso jeito de atender em consultório, ficando muito mais confiante em atender, em abordar todos os sistemas. A escolha do IDOTE em primeiro momento foi uma escolha pela forma da divisão do conteúdo programático, que eu já vinha de uma formação em uma pós, em terapia manual, e a escolha pelo IDOTE foi através desse conteúdo programático, onde a divisão eu pensei que eu iria absorver melhor e realmente eu não tive, realmente, durante a formação eu tive essa certeza, né, que foi muito importante essa divisão de como é feito, de como é dado, né, através dos professores que sinto que querem passar sempre o melhor para a gente. E um diferencial do IDOTE hoje é que a gente pode rever esses módulos e hoje a escola está passando por uma transformações que é natural, que foi diferente de como eu entrei, então hoje tem uma outra abordagem e eu posso ver essas aulas novamente, o que faz toda a diferença. Então, no momento que a gente já começa a atender e depois eu vou rever esses módulos, então o conteúdo eu absorvo com mais facilidade, então isso é um grande diferencial da gente poder também rever várias vezes esses módulos, quanto mais a gente rever aquele assunto, muito mais eu vou olhando de uma outra forma, eu vou conseguindo fazer com mais aptidão no consultório, que ajuda muito. Só tenho muito a agradecer ao IDOTE por essa maneira que é passado para a gente, com todo esse amor que eles passam pela osteopatia, então eu acho que isso é um grande diferencial, ao meu ver, da escola.